E aí, galerinha apaixonada por ferramentas aqui no YouTube, pessoal, mais um vídeo aqui no nosso recomeço, dessa vez eu e o mestrinho Kenny, vai aparecer daqui um pouquinho aí. Estamos visitando algumas lojas de ferramenta para comprar alguma coisinha aí para recomeçar o canal e criar conteúdo para vocês. A gente iniciou na loja preferida do Bira, que é outro mestrinho que também está na linha de frente ajudando, assim como o Kenny, que vocês vão ver aqui agora, também está de voluntário ajudando o pessoal aí que perdeu tudo na enchente. Como vocês sabem da minha história aqui, eu acabei perdendo tudo também. Mas hoje o assunto é ferramentas. Estamos na loja preferida do Bira, que é a Leroy Merlin de São Leopoldo. Então a gente vai mostrar alguma coisinha, depois vamos para outra loja, para outra loja, e assim a gente vai comentando o que a gente achou das lojas. Vou pedir para vocês engajarem comigo, pessoal. Isso é muito importante. Ajuda muito a gente a seguir esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, deixa um like, um comentário e, se puder, compartilhe o vídeo com os amigos. Vamos para a loja, que é o que interessa. Provavelmente o vídeo vai ficar bem longo, pessoal, mas não tem problema, a gente gosta de vídeo longo. E bora engajar comigo aí, pessoal. Qualquer comentário é bem-vindo. Muitina, R$ 49,00. Aqui a gente tem bota impermeável, também R$ 49,00. Ali a linha de geradores, inversoras de solda, branco, Toyama. Aqui a gente tem um moto com pressor na promoção, da Schultz. Escadinha, pessoal, articulada, aquela que também dá para usar como andame, ó. Da marca Reizan. Aqui a marca IPC, dos aspiradores. Aqui é o Esco. Estilo Bosch, estilo Makita HP 330. 430. Disco. Pessoal, coisa bacana que eu vi aqui, ó. Olha, pessoal, os kits. Você sabe que a galera adora perder, né, o kit de troca de disco da Esmerilhadeira ou da Serra Mármore. Então, tem a venda aqui da linha da Estamaco, pessoal, ó. 5,5 com 90 para a Serra Mármore e 6,2 com 90 da Esmerilhadeira. O kitzinho, pessoal, achei bacana, ó. Essa Leroy aqui, pessoal, está um pouco afetada por conta da enchente, né? Chega pouca coisa para cá, então tem pouca coisa de reposição. Lá já falta muita coisa. uma parte das Serras. 3,39 a Serra Circular deles e 1.800 a da Dewalt. Diferença de preço, ó. Igual aqui, ó. 379 a Plainha deles e 904 a da Makita. Ó, até que tá barato essa Tupi é robozinho, hein? Porque ele já sumiu, mas a gente vai achar ele. Aí, pessoal, a linha da Dremel. Tomara que esse som não atrapalhe o nosso vídeo. Aqui, pessoal, Serra de Fita de Bancada. A linha de rompedores, de bits. Pessoal, sempre aconselho para vocês, tá? Aqui é comprar acessórios da Dexter, que é a marca própria da Leroy Merlin. E sempre vai atrás do produto da linha Pro, ó. Igual essa aqui, ó. Dexter Pro. É a linha profissional deles. Aí o produto sempre tem qualidade de média para boa. Se a gente acha o Kenny. Mas, pessoal, super bonitas as bolsas, ó. 199 é essa. Essa aqui é da MTX 119. Os organizadores. Ó os carrinhos. Esse carrinho é de que marca? Standard, acho que é a marca. Standard 174. E aqui tem outro, ó. O Kenny se escondeu de nós. Esse Kenny é um brincalheiro. Pessoal, linha de sargentos. Aqui o grifo normal. E esse da Wunder, que é aquele mais de entrada. Que não é bem, bem grifo, né? Não tem o corpo macição. Pessoal, eu gosto bastante dos acessórios da... Da Dexter, tá? Inclusive, esse alicate aqui, decapador, já tá comigo. Também tô atrás dos produtos deles de... Da linha isolada. Cadê o Kenny? O Kenny se sumiu, pessoal. Acho que ele não quer aparecer no vídeo. Olha aí, pessoal. A Dori Red tem bastante. Aqui a parte de ventosas, bem bonitona. As cortadoras. Pessoal, é só um tour rápido, tá? A gente vai passar por várias e várias lojas. Não vai ser só essa. Olha aí, pessoal. O Esco aqui, ela é estilo Bosch. Mil, ó. Um, nove, nove. O Kenny se sumiu. Vamos achar ele daqui a pouco. Olha o combozinho da Bosch. Mil, duzentos e quenta e nove. Esse corredor agora aqui tá melhor de mexer. Vamos lá, Bosch 18V50. Não, essa aqui é a nova 183, pessoal. Essa aqui é a nova Bosch 183. Acreditem ou não, nessa altura do campeonato, a Bosch fez uma parafusadeira com carvão, pessoal. Não sei quanto é que tá aqui, 749. Tá mais ou menos, eu vi a 680 na internet. Até que não tá muito cara, não. Olha aí, ó. Na linha completa, acho que é com uma bateria. Uma versão mais econômica. Acho que é o que tem de melhor de preço hoje aqui. Sexta linha tá bem cara. Ah, o Kenny tá se escondendo aí, ó. O que que tu achou de bom pra nós aí? Garimpando uma lixa pra lixadeira que eu acabei de falar mal agora há pouco. Ah, lixadeira treme, treme. Acho que vamos pra... Acho que vamos pra outra loja? Não sei. Eu ia dizer que tá barato aquele alicate, mas... Ah, se bem que é da Gedore até que tá barato, né? Esse aqui é um universal de 8 polegadas da Gedore. O que que tem de gerador bom aí, tu que entende bastante? Ah, gerador eu só escutei quando eu fui ver o meu. Depois que eu escutei. Sim. Esse branco tá aparecendo bastante no mercado gaúcho aqui, né? Sempre teve por aqui. O meu é mais bonito aqui, ó. Não muda quase nada. Não, eu digo que tá aparecendo que agora qualquer loja tem, né? Pode aparecer. Qualquer loja tá aparecendo, né? Ah, não, não. Tá, tá certo. Isso aqui pesa, cara. Tá louco? Eu vou botar no porto mal do carro, isso aí eu suei. Sim. Eu tô dizendo que agora... Ah, tu vai ver. Onde a gente vai, vai ter branco pra vender, né? Sim. Não, eu comprei numa lojinha que é da... Aquela Skill ali de Viamão. E aí, tudo bom? Peguei Skill lá, tá? Sim. Vamos? Acho que dá pra sair por aqui, né? Dá. E esse monstrinho aí, 28 mil reais. Isso aí é pra ligar a rua? É, eu acho. Aqui uma linha pneumática. De que marca essa linha pneumática? Ah, da Chaperine. Não, mas tem Vonder. Ah, Vonder, né? Aqui os... Bora, ele me fala que eu vou ter que comprar um soprador térmico pra mim, porque o meu já era, né? Os três que eu tinha já era. Esse aqui é o melhor da categoria, ó. Cara, tu tem certeza que eu tô com um lá, o 127, o azul, aquele comigo? Sim. É, aquele era de meu uso mesmo. Meu, esse aqui é o rei da categoria, ó. Que é soprador pra não se incomodar, é esse Dewalt aqui, ó. Eu tenho esse aqui, ó. Esse aí eu fiz vídeo no canal de um Chaperine de ar direto. É, subiu muito. Olha o Pegasus. Olha o Pegasus. Olha a Serra de Bancada. Olha as Serras de Bancada. Três, oito. Mostra o reporte ali pro esquerdo. Pra onde? Não sei se viu. Ah, as minhas quadrinhas. Então vamos. Bom, pessoal, a gente já volta aí. Vamos ver se a gente acha outra loja aqui na região de São Leopoldo, Novo Hamburgo. E voltamos daqui um pouquinho, ó. Dá uma passadinha no caixa ali? Pessoal, vou passar minhas considerações a vocês sobre as lojas que a gente tá visitando e serve pra... Lembrando que o Leroy Merlin, as lojas que a gente vai são lojas de rede. Então o que vale pra uma, vale pra todas. A Leroy Merlin segue aquele padrão de loja, estilo loja americana, né? Acho que o nome correto é home center, né? Onde 99% da loja é material de construção e outras coisas e 1% é ferramenta. Pouquíssima ferramenta, ferramenta mesmo, né? O resto é... Dá pra englobar aqui acessórios. A Leroy Merlin é uma loja mais voltada pro robista, tá? É uma loja assim que... Vou ficar aqui pra esperar o que me. É uma loja que dificilmente vai atender profissionais, né? Tem coisas que um profissional pode buscar? Tem, mas acho que é mais ligada a material de construção. Ferramenta e acessório é mais robista, faça você mesmo. Aquele cara assim, tipo eu, que gosta de arrumar suas coisas em casa. Não sei se o Kenny tá vindo pra não perder ele. Então é isso, tá? E o... O que tem de material de construção é um material de construção assim um pouco mais premium, né? Então, às vezes, se vocês estão buscando... É um material de construção mais econômico também, não é muito local aqui, né? É um pouquinho mais elevado que nos outros. Mas é uma loja boa, segura. E, geralmente, tem outras coisas juntas. Dá pra tomar um café, tem padaria. Enfim, é um home center, tem mais coisas. Agora eu acho que a gente vai ir pra ferramentas gerais. Que não é a de Porto Alegre. De Porto Alegre vocês viram que a água tomou conta. Caiu as vidraças. Algum pessoal aproveitou e se saqueou. Então, parece que nem vai abrir mais esse ano, tá? Mas... Hoje é 5 de julho. Hoje é 5 de julho. O vídeo vai ao ar daqui um ou dois dias. Então a gente vai pra uma outra que fica tipo 40 quilômetros da minha casa aqui em Novo Hamburgo. Estamos indo pra lá agora, tá? Inclusive lá eu quero ver se eu compro alguma coisa. Pessoal, tô dentro da FG aqui de Novo Hamburgo, né? Não pode gravar aqui. Inclusive essa loja foi uma loja que uma vez correu. Eu e o Bira daqui, lembra? Mas, pessoal, não chega aos pés da FG de Porto Alegre lá. Que, infelizmente, a água destruiu tudo, né? Mas o bacana, pessoal, muito produto da Robust, né? Se não me engano, era uma segunda linha mais antiga da Gedore, né? Destaque pra esse aqui, pessoal. Meio carinho, R$80,00, mas achei bacana. Um alicate decapador mini. Tamanho menorzinho. Achei bacana. Não sei se não vou levar. Não sei. E os preços estão ok. Está ok. Aqui, pessoal, muito produto da... Da Wondar, né? Que está substituindo. Detalhe pra essa chavezinha aqui de R$13,00, ó. Chavezinha R$13,00 da Robust. Me corrija, se não eu estou enganado. Mas a Robust era tipo uma segunda linha, uma linha de entrada, né? Da Gedore, que agora eles chamam de Gedore Red. É isso? Me corrija. Me corrija, mas gostei. Aí, pessoal, o alicate estilo Tuff Built, né? 179. O anti-impacto da Wondar. Achei bonitão, pessoal, ó. Achei bonito. Esse vermelho aqui também é bonito, da Gedore Red. E um minizinho, ó. Esse aqui é ótimo pra botar na maleta, ó. Da Wondar. Esse aí tá 4,9. Bacana. Também gostei dessas ponteiras e talhadeiras com anti-impacto aqui, ó. Não machucar a mão do mestre. Aí, pessoal, estamos se despedindo aqui da FG de Novo Hamburgo. Não deu pra filmar muito, né? Eu até comentei aqui, Kenny, que essa loja foi uma loja que não deixaram eu gravar. Eles tratam bem a gente, mas não deixam gravar. Aí o Kenny pegou uns esquadros magnéticos, né? Pra solda. Em 45, né? Isso. Eu peguei uma 7781, que tá na promoção por R$950,00 e... O que mais? Ah, e um... Vou mostrar pra vocês depois no vídeo shorts. Se tu quiser sair, pode sair. Não tem problema. Vou mostrar pra vocês no vídeo shorts. É um alicate decapador. Aquele automático mini. Nunca tinha visto da Wondar. Porque antes de nós parar lá na outra loja, lá eu mostro pra vocês ele rapidinho na embalagem. É meio carinho, mas achei diferentão. Carinho que eu digo R$80,00, né? Pra mim tudo é caro hoje. Então é isso. E nós estamos aqui no Kenny Móvel. Kenny Móvel. É um V12. GPS marítimo e tudo. Não precisa de cinto. Que é um motorista legal. Agora o primeiro retorno à esquerda. É isso aí. Feito, pessoal. Muito frio. Muito frio e muita chuva, né? Aqui é o estado do sol e da chuva. Agora a gente vai ir lá pra Super Pro. Lá não vão deixar gravar. Outra loja que a gente já tentou gravar e fomos, entre aspas, corridos, né? Mas vou gravar alguma coisinha ligeirinho lá pra gente fazer esse compilado. Pessoal, acabamos de chegar aqui na Super Pro. Vamos ver o que a gente consegue gravar. Olha a curiosidade, pessoal. Depois da bitorneira de caipirinha da Menegote. Agora a gente tem uma de plástico, de fibra, ó. Bem diferentona, pessoal. Nunca tinha visto. E aqui uma convencional. Vamos ver se a gente acha de caipirinha. O que que tem aqui? Uma lavadora de alta pressão. R$ 13,5. R$ 13,400. Pessoal dos achados aqui na Super Pro, gostei muito desse alicate da Sata. Universal. Bem grande. 8 polegadas. Padrão 1000 volts. R$ 38,00. Aqui tem os copos da Collins. A Collins tá trazendo bastante coisa pra vender aqui. Esse universal da Kala aqui não é legal. Esse aqui não vale nada. R$ 14,00 é caro. Gostei, pessoal. Tô levando um, inclusive, ó. Um Wise Grip, Vise Grip, pessoal, isolado. R$ 54,00 da Irving, ó. Gostei do preço. Também fiquei um pouco tentado em levar. Onde é que tá? Onde é que tá? É o G-Dory Head, tá, pessoal? Universal da G-Dory Head por R$ 34,00. Mas acho que não vou levar. Vou levar as canetas de marcação. R$ 4,00 e pouco cada uma. É uma preta, azul e vermelha. E o Wise Grip, Vise Grip. Olha o preço que tá, ó. Esse aqui tá R$ 102,00. Porém, tá com todos os certificados, né? Da marca da casa Orker. Mas os dois são padrão 1000 volts. Esse aqui não tem todos os certificados, mas vai me atender pro meu uso robista. Só a loja bem boa, tá? Bem maior do que a Super Pro de Porto Alegre. Bem maior. Bem mais sortida. Mas ainda falta muita coisa, tá? Eu queria os bits de impacto da Orker, que eu usava antigamente no canal. Gosto bastante, mas não achei, tá? Só tem no site. Vou deixar pra comprar depois. Mas tem bastante coisinha boa, tá? Quanto é que tá as isoladas da Orker? R$ 18,99. Mas não vou levar hoje também. Gostei dessas chavezinhas aqui, pessoal, da Collins, ó. Com essa pegada aqui, tipo de silicone. Achei bacana. Vamos achar o nosso mestrinho Kenny e acho que vamos embora. Onde é que tá o Kenny? O Kenny que é a... A parte de solda. Cadê o Kenny? O Kenny se sumiu. É, pessoal. Super Pro Atacador. Aqui é a parte de tintas. Pessoal, a loja bem, bem completa, tá? Gostei da loja. Na realidade, é essa loja que tem um vídeo completasso aqui no canal, tá, pessoal? É, que eles não deixaram finalizar bem o vídeo, mas deu pra gravar muita coisa. O Kenny tá atrás da... Da parte da linha de solda. Pessoal, uma pena que eles não deixam a gente gravar. Fazer um vídeo bem detalhado, né? Lá tá o Kenny, lá, ó. Lá tá o Kenny. A segurança já tá vindo aqui atrás de mim. Provavelmente não vai deixar eu gravar. Mas vamos gravar até eles correrem em nós. O que que tu achou de bom aí pra nós, mestre? Ah, achou a linha de solda. 9,45. O que que tem de bom aí? E aí, o que que tu achou da loja? Ah, as considerações, pessoal. Pessoal, como eu deixei as considerações... Não tá aparecendo tu, pode falar. Não, não, não tá aparecendo. Tá aparecendo eu aqui, ó. Ó, tá. Pessoal, as considerações que eu deixei da Leroy Merlin, uma loja mais voltada pro robista. Pro robista, faça você mesmo. A FG já tem produtos mais profissionais, porém, não são tão baratos assim. E aqui é um misto, tá? Aqui é um meio a meio de produto profissional e de entrada. Sabe? Com produtos um pouco mais baratos. Gostei da loja, já tinha gostado, tá? A parte de ferramenta, bateria e com fio não é tão, tão barato assim. Mas pra quem busca acessórios, alguma coisa do tipo, o preço até que é bom. Aí, pessoal, furadeirinha da SKILL, 236. 204, uma outra mais comum, ó. E a Lies Mirilhadeira, 261. Pra galera que gosta de Balmer, ó. E lá tá os troninhos, pra quem quer fazer o número 2. Vai pegar alguma coisa aí ou vai embora? Não, não. Não tem nada. Eles tem ali, não. As nove ali, mas... 300 pila. Mas não vale. Nem isso. Sim. Pessoal, bem no fim, a gente tá em outro dia aqui. O que ele não tá mais comigo. Agora a gente tá na FG. Do lado do frio. Vocês devem conhecer do frio aí, da... Da parte de refrigeração. Pessoal, presta atenção aqui, ó. Essa loja da Ferramentas Gerais. Também que hoje não tem movimento de carro, né? Essa loja aqui, que é a loja de Porto Alegre. Inclusive, é do ladinho da Dry Store. Pessoal, essa... Aí, ó. Do frio ali, ó. Essa loja aqui, pessoal. Essa... Essa grade, ó. Olha como essa grade aqui é mais alto... Que a parada de ônibus. Essa... A água, pessoal, ficou uns 20, 30 centímetros pra cobrir essa grade. 20, 30 centímetros. É muita água. Muita água. Por isso que deu perca total, praticamente, na loja. Mas a informação boa que a gente tem hoje, pessoal... É... Lá na FG de Novo Hamburgo, que a gente tava com o KM ontem... É... O gerentão lá falou pra gente, pessoal, que a loja vai abrir... Aqui é a LF, ó. Ó, aqui é a LF. Também tá pra abrir, tá? Essa parece que vai levar realmente um tempinho pra abrir. E mais pra frente ali é a Plaques e depois a Dry Store. Todas as lojas aqui afetadas... Por essa maldita enchente, né? Pra quem não sabe, eu perdi tudo na enchente também. É... Mas voltando à FG, pessoal... É... Hoje é dia 6 de junho. É até o início do mês que vem. Mais tarde, a meio do mês que vem. A loja FG aqui de Porto Alegre, que é um patrimônio nosso, vai voltar a funcionar a todo vapor. Aí a Plaques, pessoal, ó. Do nosso amigo Luiz. Que é quase na frente da Dry Store. Ele é do nosso amigão William, né? A Dry Store tem história com o canal, né? Então é isso, pessoal. Dry Store também. Dry Store quase deu os doces, né? Mas o pessoal é muito batalhador. A loja já tá firme e forte. Aí, ó. Cadê o William? Cadê o William? É... Pessoal, só pra voltando ao assunto da Dry Store. Aqui é outra loja. Pessoal, aqui é uma região... Tipo aquela região do gasômetro lá de São Paulo, ó. Várias e várias lojas de ferramenta. Aqui é a Flaptec, né? Que é assistência técnica da Bosch e outras marcas, né? Aqui eu vou baixar o celular porque eu não quero levar uma multa. Não quero levar uma multa, né? Aqui é a esquina da Avenida São Pedro... Avenida Presidente Roosevelt com a São Pedro. Tá lá, ó. Vem pertinho da Dry Store e pertinho da minha casa. Pessoal, voltando ao assunto ali pra mim não me perder. A FG de Porto Alegre, mas eles falaram início do mês que vem, tá? Do mês 7, acho que é agosto, né? Mas tardar meio de agosto, tá? A loja volta a funcionar a todo vapor melhor do que nunca, tá? Vai ter saudão de salvados. Pelo que eles falaram, as ferramentas com o fio e a bateria... Igual fizeram na Dry Store, né? Exceto a Bosch que não quis ajudar, né? Mas lá na FG algumas marcas estão indo buscar... As ferramentas e arrumando, trocando peças. Então, mas vai ter. Vai ter saudão de salvados, sim. Lembrando que eu não tenho nenhum contato com esse tipo de loja. Mas o que eu puder mostrar pra vocês, eu vou mostrar e vou compartilhar. Feito, pessoal? Agora eu vou desligar aqui. E hoje eu tô fazendo o nosso tour sozinho, tá? O Kenny acabou não aparecendo por aqui hoje. Nosso mestrinho Kenny. Daqui eu vou na Leroy Merlin de Porto Alegre e depois na Super Pro de Porto Alegre. É uma pena, essas lojas não estão deixando gravar. Não é por causa da enchente, eles nunca deixaram, né? Mas eu vou ver se eu consigo gravar algum trechinho lá que outro. Feito, pessoal? Engaja comigo, pessoal. Engaja comigo que é muito importante. Comentário, like, se inscrever no canal. E se puder compartilhar também. Já aqui passando a Draestore, passando a Farrapos, né? Já ainda na Avenida São Pedro. Aqui é uma parte da rua, né? Da Avenida, que já tem muito material elétrico. Lá tá a BT, material elétrico. Outras empresas que eu não sei o nome. Tem a Pipe, né? Que é a parte de canos. Pipe, acho que é cano em inglês, né? É isso. Então já volto aí. Pessoal, agora eu tô dentro da Leroy Merlin de Porto Alegre. Da Avenida Sertório. Tô saindo aqui do estacionamento. Tá bem lotada. Essa Leroy aqui, pessoal, segue a mesma base da outra, tá? De São Leopoldo e de outros lugares, tá? Essa de Porto Alegre aqui, comparando com a de São Leopoldo, é bem melhor, tá? É bem melhor. Sei lá, acho mais organizada, mais completa. Aqui não falta tanta coisa. Tem mais vendedores de prontidão. Eu acho essa aqui melhor, tá? Essa aqui, inclusive, é entre aspas perto da minha casa. Mas tem mais uma lá, que é a do estaleiro. Que aquela é a melhor de todas ainda, tá? Aí, pessoal, a Leroy Merlin bem grandona, ó. Bem grandona. Topzera, né? Então é isso. Essa aqui eu não vou entrar dentro. Só tô usando ela pra fazer o retorno aqui. Pra gente, finalmente, ir pra Super Pro. Essa Super Pro, pessoal, é comparada com a que a gente tava anteriormente ali com o Kennedy Steio. Lembrando que eu já passei na frente de uma de Curitiba, lá do LF de Curitiba, não acabei entrando, né? Aí em Curitiba não deu tempo. Acabei gravando somente na ATI Brasil, lá. Essa Super Pro, eu vou comentar um pouquinho ali na frente dela, né? Mas essa Super Pro aqui, ela é boa, igual a outra. Bem melhor, assim, pra gente que gosta de ferramentas, é bem melhor. Porque lá é praticamente quase só ferramentas, tá? Então, nesse sentido, ela é bem melhor. Comparando ela com a Super Pro de Steio, lá, ela é bem menor, tá? Bem menor. Deve ser umas três vezes menor. Mas é boa. Tem bastante coisa bacana, tá? Meu Deus, essa Leroy Merlin aqui, por ser, tipo, num complexo... Sei lá. Se o nome é complexo, tem atacadão junto, outras coisas. Tá sempre lotada. Sempre, sempre, sempre. Inclusive, aqui, às vezes, tem um saldão. Não é saldão de enchente, né? É saldão normal, aí. É isso. Então, agora, acho que eu vou desligar aqui. E encontro vocês direto na Super Pro, lá. Pessoal, e o que tinha lá na Drag Store, LF, FG, Plax, tudo uma do lado da outra, né? Aqui nessa ponta, que deve dar uns cinco quilômetros de lá, a gente tem... Cassol, Super Pro, Leroy Merlin, Tumeleiro, tudo meio junto, tá? Porque parece que elas se reúnem, parece que uma quer ficar próxima da outra. Aqui também tem a falecida Bushell Story, né? Ah, e aqui, pessoal, do outro lado, é aquela máquina sua ali, né? Maquita, Máquina Sul, do nosso amigo Rafael Capelletti, né? É revendedor da Maquita. E aqui do lado, ó, pessoal, essa outra Maquita aqui é o Patan, que é a garantia da Maquita. Agora eu me atrapalhei aqui, né? Dirigindo, trocando marcha. O cara vem vindo com o carrinho. Aí, pessoal, aí tá a Super Pro, ó. Aí tá a Super Pro. E eu acho que eu me atrapalhei bonito pra manobrar, ó. Bem bonitona a loja. Deixa eu achar um lugar pra estacionar aqui. Já volto, pessoal, pera aí. Aí, pessoal, ó a fachada da loja, ó. Super Pro, ó, bem bonitona. Pessoal, tem outra... Ah, não, lá não é. Eu achei que lá fosse coisa de ferramenta, mas não é, ó. Acho que é alguma coisa de pneu, oficina mecânica. Aí, pessoal, a loja bem bonitona, ó. Super Pro. Eu me escondi aqui atrás do carro pra começar a gravar, porque tava o segurança aqui na frente. Pessoal, essas lojas são tão chatas, tão chatas, que é capaz de não deixarem eu gravar igual eu tô gravando aqui, ó. É capaz de não deixarem eu gravar dentro do pátio, a fachada, tá? De tão chatas que são. É... Ali é a Vorker, né, pessoal, que é a prata da casa. Vorker, Vorker, né? Aqui eu vou pegar um limpa contato e um zingripante, né? Um WD pro nosso amigo nobrezeira. Era pra pegar na dry story, mas já tá fechado. Vou pegar aqui pra ele, que eu tenho que enviar algumas coisas que eu vendi pra ele. Vamos ver se eu consigo gravar alguma coisinha na surdina ali na loja. Vem comigo. Pessoal, bem no fim, não consegui gravar nada lá, tá? O vendedor anda lado a lado junto com a gente, não dá pra gravar, tá? Não dá. Peguei o limpa contato da Vorker, pro nosso amigo nobrezeira. O zingripante já tá comigo. O engraçado é que tem um controle da Anvisa, tem que deixar o CPF e a assinatura pra comprar. Porém, eu já comprei na internet há poucos dias atrás e não me pediram a assinatura e... É, claro, o CPF já tá, né? Mas eu achei engraçado que na internet não tem esse controle, né? Bora, você tem um controle interno. É, pessoal, uma pena. Ontem lá na Super Pro de Stayu não tinha. Aqui só tinha uma unidade, tá? Pra vir mais. R$24,00. Pessoal, bit bom, bonito e barato. R$24,00 é de impacto. Já fiz testes pesados no canal e aguentou o tranco, tá? Uma pena, só uma unidade, tá? Eu até ia levar mais, mas não consegui. É, não é a minha marca predileta, né? Aqui também os soquetes de impacto da Vorker, que é a marca da casa. Tudo da Vorker, pessoal. Tudo, ó. É, aqui pra mim faltou o 21 e o 27. Faltou um 27 curto que não tem e um 21 longo, que é o padrão de roda de carro, né? 17, 19 e 21. Queria deixar um parzinho, já que é tudo da marca, né? Mas vou ver se eu pego ali perto da minha casa da GEDORI Red. Se não, ele vai me avisar no WhatsApp. É tudo barato, ó. R$19,00, R$30,00, R$30 e poucos reais e a extensãozinha também. Então é isso. Pessoal, vou me despedir aqui com a fachada da loja mesmo. Um abração, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que me tenha ajudado vocês em alguma coisa. Qualquer crítica, sempre bem-vinda. Comentários simpáticos, é óbvio. Um abraço pro Kenick que participou conosco desse vídeo. E até a próxima. Feito? Tamo junto. Um abraço, espero que todo mundo fique bem. E até a próxima. Feito.